Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Foxy Not Included como vocês podem perceber aí atrás vai rolar um time-lapse aí eu comprimi aí mais ou menos umas 5 horas de gameplay para dar uma ajustada na base até mais ou menos o ponto que a gente parou na base logística é porque como vocês sabem aí saiu o update e saiu muita coisa nova e não ia dar para continuar a base anterior e para não ter que fazer tudo de novo vocês tem que ver tudo outra vez eu comprimi aí mais ou menos aí umas 5 4 5 horas de gameplay em mais ou menos 15 minutos aí tá espero que vocês curtam é eu vou aqui mais ou menos até o ciclo 150 se eu não me engano tá eu eu dei uma atualizada nos mods tá vou colocar na lista na descrição aí o início dessa base ocorreu em live e tal vou deixar linkado aí também na descrição vou deixar também na descrição aí as sobre esse update não é o que aconteceu a gente se vê no próximo vídeo valeu falou e aí e aí e aí Tchau. 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 Tchau.